Olha, dá pra ver aqui que tá meio azulado, né? Então é só colocar um verde. Oi, gente. Depois fazer a parte de cobre pra colocar aqui. Acabei de receber uma ligação do Sebastian e ele quer um bolo para Global Gaming Expo. Como assim, Gaming Expo? Tipo... Tipo pros cassinos. Você tá falando de dados de clubs? Não é jogo de videogame, de, 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 não. Dados, pôquer, 21. O Sebastian é um dos vice-presidentes do Venetian Palácio, em Las Vegas. Tem uma Carlos Bakery lá no hotel. Mas toda vez que o Sebastian precisa de um bolo grande, ele me liga. Vão fazer uma festa que se chama Noite do Espião. Então eu tô pensando em jogatina, tô pensando em agente secreto. O que vocês acham? Acho que seria legal fazer tipo um carro de espião, né? Eu gostei. E depois colocamos coisas por cima. Não, não. Eu tava falando de fazer só o carro mesmo. Você só quer fazer um carro? Podemos fazer parte dele. Não, não, não. Muito baixo. Eu quero altura. Talvez a frente do carro e umas coisas por cima. Sabe, eu quero que seja alto. Aqueles carros cinza de espião. Talvez um ônibus. Eu pensei em smoking ou, sabe, no estilo Monte Carlo. A questão é que mesmo sendo a Noite do Espião, essa convenção inteira é sobre jogos. Então eu com certeza quero incorporar algo desse tema. Cobre a frente de branco. Depois colocamos a parte preta e colocamos as lapelas. Por cima de novo, pode ver. Passa tudo, hein? A chave pra fazer um smoking é deixá-lo bem real. Então temos que montar o fondant quase que da mesma forma que um alfaiate faria um de verdade. Eu e o Danny vamos começar a cobrir o carro. Cobriremos o carro com fondant preto e depois pintaremos com uma tintura prata metálica pra parecer um carro de espião de verdade. Como é que vai ficar o dado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho que admitir que pra fazer um bolo vim, vocês têm muita sorte de ter uma pessoa como o Mauro, que conhece bem os jogos de dados. Me dá mais um, esse de tamanho diferente. Dois, isso. O três não é nessa direção. É, o três é mais vertical. Agora sim. Olha que eu nem jogo. É, agora ficou ótimo. É isso aí. Que rolem os dados, baby! É só colocar aqui, né, boy? Isso. Só descer reto. Estamos trabalhando no bolo do espiado. Precisamos de baralho e de fichas de pôquer. O que é isso? As fichas? É. O Joey tá fazendo as fichas de pôquer. E a Liz tá imprimindo o baralho em papel de açúcar comestível. Ela vai vaporizar um pouco o fondant, colocar o papel de açúcar nele e BOOM! Teremos um baralho perfeito até pra usar numa mesa de blackjack. Beleza, as cartas estão quase prontas. As fichas vão secar. Tá ficando legal. Nosso amigão aí. Pra colocar no topo, pedi pro Ralph modelar uma taça de martini. Porque... Qual é um espião que não bebe um martini? Ouro ou copas? O que prefere, Ralph? Olha, ouro. Acho que você gosta mais de ouro. É, tanto faz. É, você tem mais cara de ouro, Ralph. Quer saber? Acho que eu vou fazer um lado com blackjack. Gosta de blackjack? Se eu tivesse que escolher, 21 seria o meu jogo. Vamos levar o bolo pra lá. Depois, dar uma passada na confeitaria. E depois a gente vai dar um passeio romântico de gôndola. Pra que essas penas? Pra deixar mais no clima de Vegas. O bolo tá começando a ficar como eu queria. Você imagina como que era o bolo, mas não sabe exatamente como vai ficar. Mas quanto mais coisas eu colocava, mais bonito ficava. Blackjack aqui. Olha. Buddy, isso tá muito legal. Valeu, Ralph. Beleza, vamos ver como ficou. Vem, Dê. É, eu gostei. Cara, isso tá muito, muito, muito bom. Vegas, baby. Cada centímetro desse bolo grita Las Vegas. Esse bolo ficou uma mistura do tema espionagem com tudo o que representa Vegas, como eu queria. No final, ele ficou exatamente como eu imaginei. Espero que Sebastian goste. E aí E aí E aí E aí Obrigado.